Sim, ele voltou. E ele voltou, o Professor Xavier está entre nós. Se havia dúvida se ele ia voltar nessa temporada, ele retornou. Ele está lá no Império Shi'ar, ele foi criado até um exoesqueleto para que ele consiga ficar de pé. A hora que ele chega em pé andando, eu acho tão estranho ver o Professor Xavier em pé. Mas vamos falar muito sobre esse episódio 6 de X-Men 97 agora nesse vídeo, porque a gente tem Tempestade, o demônio ali, o adversário, e também o grande vilão responsável pelo ataque à Genosha, revelado. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Para falar tudo, resumão do episódio 6 de X-Men 97, a cobertura completa aqui no canal. Se você não quer perder nada de X-Men 97, a gente entrando agora na reta final dessa primeira temporada, se inscreva neste canal para você realmente não perder nada dessa nossa cobertura dos mutantes, que ainda esse ano tem também o Deadpool 3, que vai arrasar, Deadpool e Wolverine. Bom, a gente começa o episódio ali com uma luta do Ronan, o acusador que a gente viu no UCM, a gente viu ele lutando contra os Guardiões da Galáxia e perdendo para a dancinha do Peter Quill, aqui agora aparecendo num ataque ali da Guarda Imperial de X-Ar. Sim, X-Ar, que é para onde o Professor Xavier tinha sido levado após a sua morte na primeira temporada. Aliás, antes disso, eu gostaria de destacar uma coisa. A gente ficou na dúvida se o Gambit e, principalmente, o Magneto morreram no episódio anterior, eles sumiram da abertura, hein? Tanto o Magneto quanto o Gambit sumiram da abertura do episódio. Isso pode significar, de fato, que ambos morreram, mas eles podem retornar também. Enfim, a gente vai ter mais pistas sobre isso, eu acredito, a partir da semana que vem. Então, fica aqui com a gente mais um motivo para você não perder nada da nossa cobertura. Mas, voltando aqui, né? Então, o Professor Xavier, ele está lá em X-Ar, onde ele tinha sido levado no final da primeira temporada... No final... Eu estou com essa mania de falar que X-Men dos anos 90, né? X-Men 92 é a primeira temporada, mas não. Lá tem cinco temporadas, né? Como se fosse um negócio e aqui é outro negócio que se complementam. Então, lá em X-Men 92, o Professor Xavier terminou a quinta temporada sendo levado para X-Ar. E lá, então, ele desenvolve realmente um romance com a rainha do Império X-Ar. Eles estão ali casados, juntos, e há esse embate, essa disputa de poder do tipo... Porra, você se aliou com um terráqueo. Isso está errado. Alguma coisa tem que ser feita. E há essa disputa de poder da irmã, da rainha, para essa questão. Enquanto isso, o Professor Xavier, ele luta entre o seu amor, que ele sente pela rainha, mas também pela necessidade de retorno à Terra para ver como estão os seus X-Men. E há essa luta muito bacana, interna, interna do próprio Professor Xavier. E, em contrapartida, a gente vai vendo a Tempestade, que tinha terminado lá o episódio número 4, lutando contra os seus demônios. O adversário, que aqui é realmente chamado como um demônio, até uma hora ali ele bota a Tempestade dentro de um caixão ali para tentar sufocar ela. Então, assim, eu acho que eles foram, para um negócio da Disney, eles foram bem... bem fortes no que eles colocaram aqui. O episódio anterior já tinha sido forte pra caramba, com aquele genocídio em Genosha, mas aqui também eles foram firmes nisso. Então, eu estou gostando bastante de X-Men 97 também por causa disso. A Disney não está tendo medo de mostrar as coisas, de falar as coisas. E isso é muito positivo, uma dúvida que tinha ficado desde LavandaVision, que é a história do Mephisto, Mephisto, Mephisto. Aqui eles botam o adversário como uma representação desse demônio interno da Tempestade, que tinha dito há um tempo atrás, em algum episódio atrás, antes de perder os poderes, de que ela queria saber como era viver como um humano. E ela vive como um humano durante esse período. Ela aprende a ser mais ela, sabe? A controlar melhor os seus poderes. Então, ela termina todo esse momento conseguindo curar o Ford, que era importante também, mas recuperando os seus poderes e ficando ainda mais forte, com aquele uniforme todo escuro, todo preto, que combina muito com ela, cara. Sensacional ver ela com aquele traje ali voando, reconquistando os seus poderes. Caraca, e eles conseguem ali, de uma forma bem simplificada ali, destruir o adversário, né? O próprio Ford ajuda ela a destruir o adversário no primeiro momento, usando até uma magia ali igual a do Doutor Estranho, né? Gostei bastante, com aqueles arcos laranja, amarelo lá na mão do próprio Ford. E depois ela mesma, no último confronto dela com o próprio adversário, o próprio adversário interno dela, né? Ela conseguindo reconquistar os poderes e destruindo o adversário, curando o Ford e vendo na televisão a notícia do ataque à Genosha. Ou seja, ela vai voltar pra lá e o Professor Xavier vai voltar pro lado dos mutantes. Então, já nem me importa mais, né? Se o Magneto tá vivo ou não, né? O que pode ter acontecido com ele, se ele morreu ou não. Mas a gente vai ter a volta do Professor Xavier, a volta da Tempestade e agora contra o verdadeiro vilão que foi revelado, né? Quem criou aquele mega sentinela de três cabeças que destruiu Genosha no episódio número 5, no episódio anterior, foi aí o próprio grande vilão da série que a gente já tinha visto aí nos episódios anteriores, né? Que é o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro está por trás de tudo isso, foi revelado, foi contado pra gente agora. Então, a gente tem aí o Senhor Sinistro como esse grande vilão. E vamos ver quais são os próximos planos dele para contra os X-Men no episódio 7, 8, 9 e 10. Faltam mais quatro, a gente vai estar aqui junto nessa. Então, fique inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, que é muito importante pra gente, de fato, pra você aí mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante, é interessante e que ele pode mostrar pra mais pessoas. Se você puder colaborar com essa ajudinha com a gente, vai ser muito importante. E aqui na tela já estão aparecendo todos os vídeos que a gente falou até agora de X-Men 97. Então vai lá conferir, pra você não perder nada, nossas análises, teorias, episódio por episódio.